Turma! E aí vem a segunda etapa dessa exclusividade da Vega! Vamos dançar turma! Vem! Vem! Cadê o Reggae no Guilherme, fez o rastar aí? Cadê o Reggae no Guilherme, fez o rastar? Estão tão bonitos atuando aí! Atuando o Reggae! Essa é a sequência que veio pra ficar na chave Essa é a sequência do DJ Marcelo Essa é a sequência do DJ Marcelo O verdadeiro arrasta um dia Essa é a sua chance Uhul! Time is running now DJ Marcelo Você é muita burrada, companhia Vamos! Não tem a gente opinar! Não tem a gente! Tem a sequência do DJ Marcelo Não tem a sequência do DJ Like Vai, vem, vem, vem Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos dançar, desliga aí! Ele vai dar um pulo, só na ligação aí! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar, desliga aí! Vamos dançar... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Exclusiva Exclusiva Vamos lá, vamos lá Vamos lá Exclusiva 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Profissionalismo em primeiro lugar Em primeiro lugar DJ Marcelo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Mais uma pedra Mais uma pedra Vamos lá Vai te ligando Que essa é mais uma Cacetada exclusiva Da mega águia de ouro E da tarde Alain de Valdo Alain de Valdo Galeta de Murila Maneia E, 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 e Chamada duas galas pra dançar Vão dançando clima Vão dançando clima Vão ao vivo O chão Ano a dançar a foto É, da Muniz, a viola da papa Mais uma Qual a meladeira Exclusiva 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 Qual a melada no almanirá Uma abraça é a nação que morda Marqueiros presenhos, ela está ali A silva de Dila Te dar Na pegou-de-de-a Rádio Rádio A academhulma E da tarde Para eu Fora minha Claro De café tem pouco Dê minha E a salva-mos-que Dianinha atrás da moçã Descursiva Descursiva Doita-se Lofem Namô iri banô pa mochã E chacagatá vem pra cá vem balançar Puxou Namô iri banô pa mochã Tiro-tiro Puxou Lá vem Lá vem Lá vem Mais uma cacetada Exclusiva Exclusiva Comando DJ Marcelo Alves Eu tô mencionado o disco joguinho Segura aí Vamos lá Continua Segura aí Olha lá vem Santa Rita Exclusiva 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 Em primeiro lugar Em primeiro lugar DJ Marcelo Alves Marcelo Alves O verdadeiro arrasto É da revista 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 Exclusiva É da revista ino Boa tarde! E se vai dar a big balança! Andar to you! Nada! Your conversations are okay Nobody changed the way that you thought I understand The things that you say Don't try to be a small Furacan do Brasil All you and all you're the right Back is for me No ex-out name Just the ordinary Marcelo Rojas Tapes a Pedra na sequencia A Pedra na sequencia E da Gazinha Penta la Lança Atomentei na sequencia LJ Marcelo Rojas, Tia Lisbon Muita música A gente vai apertando apertando devagarzinha a sequencia Daqui a pouquinho tem o Jamaicanos Live Fox Com certeza dando aquele show Internacional legal para a galera A gente não ta hoje muito sem consentos Vai da gente devagarzinho Vai que vai Vai tocando pedra E a sequência